Rapaziada, mais um vídeo aí de Tetan Arena aí Joguinho bom pra caramba Essa partida aqui é... Que eu gravei aqui é a partida que eu peguei bronze 2 Caraca, o Tó fez pra caramba Agora a meta é bronze 1 Cê tá doido Aqui dei muita sorte, cara Cê tá doido Os caras vieram atrás de mim igual o cão Nó, essa partida aí Primeiro comecei aqui por cima, né Já fui descendo pra baixo Milagre, não tem ninguém aqui Que sempre tem gente Nunca vi isso Aí eu falei, opa Já que não tem ninguém Vou só lutear aqui Quebrando as caixas Peguei uma habilidade Peguei vida Ruim é que gravando assim Não dá pra ver a vida do cara, né Já fui ali pra cima Peguei mais uma Internet do nada O boneco ia pra frente Vi uma caixa ali Falei, vou pegar também Peguei Peguei duas habilidades E sangue ainda Aí já fiquei feliz já Falei, agora eu vou ficar dentro do nada Sai fora Do nada aparece um cara Do nada o celular A internet fica ruim O boneco anda pra frente sozinho Se tivesse alguém ali, me matava Se tivesse alguém ali, me matava Ó, internet vai ficar ruim de novo Aí o meu boneco anda sozinho Tentando botar ele parado Tentando botar ele parado Aí do nada O gordão veio atrás de mim Aí eu tava me cagando todo Botei escudo Mandei especial pra cancelar Mas só que ele não gostou Aí eu fiquei com medo de sair o Dragon Corri pra caramba O gordão correndo pra caramba também Aí eu falei Vou ficar aqui Vou ficar aqui Pô, vou descer Se não Se a dogue Dá um rush aí Me mata Mas parecia que ela não tinha nada também Falei Vou ficar indo pro mato O gordão vai ficar com medo Mas ele não ficou Aí eu já fui lá Pro outro lado Você tá doido Aí eu vi um kit ali embaixo Na esquerda Aí eu falei Será que tem gente? Não Vou lá Vou lá Fui lá Peguei o kit Mas vi os caras brigando ali já Falei Vou dar uma olhada Quando tá brigando assim É pra você pegar eles Antes de você matar o outro Porque se não Quando ele entra Sai e já fica fortão Aí eu já fui Fiquei que tava tretando Puxei um Mandei especial Com o escudo Matei Cara fudo Botou o sinalzinho De mão pra baixo Eu falei Caraca Agora gente pra caramba Tô sem skill Aí eu falei Vou dar um soco aqui Pra mostrar que eu tô aqui Os caras tem medo De gel dragon Todo mundo tem Quem não tem Eu fiquei aqui Girando Girando Sem skill Meu Deus Falei Ô meu Deus Me ajuda Carrega essa skill Eu falei Tomara que os caras treta Só faltava 11 pontos Pra sair Eu falei Aí só olhando pros caras Aí eu olho pros caras Espeço do meu Aí meu binófio pegou a área ali Aí eu fui Carregou toda Já mexi pro rato Já matei aquele rato Já fui pra cima do rato Do nada O cara Se agarra Você fica 10 anos parado Aí matou todo mundo Consegui ainda matar o gordão No especial E cada vez que tava matando Pegava mais HP É isso aí rapaziada Agora é Roma Bronze 2 É Vou ver se Nesses dias aí Eu vou fazer uma live Valeu rapaziada Tamo junto E foi Eu vou fazer uma live